Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters. Link na descrição. 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 Apenas as desculpas que nos derrubaram por tanto tempo. Nós nos uniremos. Nós vamos estar juntos. E eu vou eliminar essa plaga. Olympus vai prevalecer! Vem em mim ver! Vem em mim ver! Vem em mim ver! Eu sou Kratos! Kratos é Kratos! Quem é o Kratos? É o Kratos é o Kratos mais forte do mundo dos videogames! Foda-se os outros! É o Kratos! Quem é Dante perto deles? Vai tomar no cu! Lembrando que eu fiz o vídeo da E3, do novo God of War, completamente legendário e comentado para vocês. Então para quem quiser assistir, dá uma procuradinha lá no canal, beleza? zoológico foi poderoso e aFS tira da E3... Vocês existem diversos bilêncios que vocês sabem dezione com o A3! ai deus faz seis anos que eu não jogo tá pessoal vamos ver como é que eu estou aqui e ganhar e começou bom pessoal aqui você tem que apertar o bolinha e o quadrado para poder dar esse empurrão aqui sempre sempre tem que fazer isso cuidado quando rolar parede tá porque se o cretos enquanto ele está na ceninha de parede ele fique mortal porém assim que a cena acaba o cretos ele ele fica imune então se o cara te bater toma dano antes de mais nada deixa apertar start aqui pra mostrar pra vocês é a lâmina de antena no começo do jogo a gente começa atunado né como sempre de todos agora for a partir do 2 a gente começa atunado aqui tal os itens que a gente pega né que a gente vai pegar e aqui aqui a gente mostra o tempo total de jogo total de morte número de salvo como o máximo e uma coisa que estava querendo em não turnar as armas é pra gente ver quantos ovos vermelhos a gente coleta mano a gente eu quero saber então vocês decidem eu vou deixar como eu falei eu tenho estratégia para tunação de arma e estratégia paciente na ação de arma obviamente senta o nasar no jogo vai ficar mais desafiador mas vocês que mandam mano vocês que mandam no canal então vocês escolhem beleza é bem tranquilo esse comecinho aqui tá bem bem de boa que bosta hein ninguém atingiu ao deus ao deus ao deus ao deus ao deus esse é o deus mas é o posseidão deu da porra toda cara você já começa a empolgar com o gore of war 3 quando você percebe que os o deus mais forte da mitologia grega depois do zeus é o primeiro bosta a gente vai enfrentar o posseidão ele vai agora é fazer o cavalinho dele né o nosso querido leviathan e tem dois nomes eu não lembro o segundo o pessoal cuidado quando dá essas ceminhas ali ó porque às vezes aparece cara ali embaixo a câmera afasta mas aparece carinha ali embaixo você toma no rabo tá fica esperto cuidado com essas ceminha mentirosa igual foi aí não larga a manete porque a gente não pode brincar não beleza ela ela já caiu meu carinho tá vendo aí a câmera aí você usa a interação ea câmera ela volta então a luz abusa muito dessa mecânica nova do jogo tá pessoal pode usar e abusar e eu acho que agora não tem segredo para ninguém mas como é um detonado completinho eu vou ensinar para vocês quadrado 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 bate ela em um quadrado com ele faz movimento ele embora ele faz outro o bolinha ele cata os inimigos e com x você ataca com o triângulo você executa com bolinha se tortura e com quadrado se empurra ele tem as asas de ícora do gore of war 2 e ele dá esse impulso aqui que não é muito útil não mas a gente tem até uma estratégia legal para ele no mais é quando você rola e aperta quadrado e ele faz essa animação zinho aí ó ele rola mais rápido ok então rolar rola apertando quadrado o cretus não corre pessoal ele não consegue correr igual ele faz no gore of war sentar essa mecânica não existe no gore of war 3 mas não tem necessidade se você quiser ir rápido é só rolar beleza e no r2 você invoca a magia que no caso a gente vai usar a briga foi limpo por enquanto beleza bom aqui está o mig o minigame mais desafiador do jogo porque você tem que apertar bolinha 400 mil vezes porque se levantar a porra de uma árvore olha isso é complicado uma situação complicada alta ver a câmera se aproximou dele está vindo inimigo é tomou cuidado já aperta bolinha pessoa já aperta o quadrado já tá com cara lá embaixo e aqui a gente vai enfrentar o nosso primeiro boss bero deixa eu só vim aqui não precisa matar esses caras o negativo apareceu e já tá começando a rolar sem mim é bom lá pessoal a estratégia ficar batendo nele com como papo e tomar cuidado com os ataques dele ok por exemplo ele vira pra esquerda você rola a direita e fica apertando o quadrado tá vocês viram que ele foi na cabeça na esquerda então você fica do lado direito ele foi na cabeça na direita de novo então é só ficar assim beleza cuidado que 22 jato desse mata beleza cuidado muito cuidado muito cuidado mesmo cuidado que eu já foi a primeira fase é essa a segunda fase é é a mais complicadinha porque a gente vai estar de cabeça mais pra baixo e que que vocês vão fazer vão dar dois quadrados e vai com dois quadrados que espera ele atacar e dizia cuidado dois a três ataques a gente morre então vai com o quadrado não aperta o triângulo aqui vai batendo devagar estão vendo que às vezes ele evita atacar então vai devagar só no quadradinho só no quadradinho sabe aquela música só no quadrado vai assim no quadrado não dá o como completo como eu fiz ali beleza aqui a partir daqui pessoal enquanto está essa cena já fica apertando o triângulo tá e beleza apertou o triângulo bate com o quadrado espera vai lá tendo devagar não completa o combo toma muito cuidado opa opa vira vira cuidado com essa boforada aí vai no quadrado eu consigo fazer um quadrado que o ataque é mais rápido tira menos dano mas é muito mais seguro então sempre rola fique no lado lado oposto aquele vai mexer a cabeça então cuidado com isso aí ó ele ele veio para o lado esquerdo a gente pode com ele para o direito a gente vai fazer dessa cena aqui pessoal você já pode meter a mão no quadrado para dar como completo nesse vai funcionar beleza e aí é só continuar batendo com o quadrado cuidado com isso aí rola para trás ok uma muito cuidado porque isso aí dá a gente viu ou então mete a sua magia beleza se você quiser isso aí dá para defender tá fiquem tranquilos e continua batendo nele tranquilamente se quiser rolar dá também mas eu conselho defender mais seguro mas pode rolar também sempre no quadrado beleza e ó virou aí já ficou rolando aí ó cuidado beleza muito cuidado e continuando o nosso quadradinho aí quiser dar um triângulo ali no final para e beleza aqui pessoal é os comandos do greve do go of war para quem não conhece esse aqui é só quadrado então posso apertando quadrado mas geralmente são aleatórios no caso do go of war 3 tem algumas coisas que não tem uns que não são é fixo mas eu não lembro direito quais que são mas eu aviso para vocês se eu lembrar beleza mas presta atenção aí aqui que agora a sessão de comando e o primeiro é só quadrado aperta bolinha rapidinho porque o inimigo acorda tá eles tiraram isso do novo go of war eu acho uma pena porque eu acho que essa essa esse essa interação eu esqueço como é que é o nome em inglês de cena esse mini game digamos assim é é uma coisa que é uma essência de go of war na minha opinião então acho que devia ter mantido no novo mas eles acho que o pessoal tá cansando desse tipo de ninguém sabe eu não sei muitos jogos que tinham isso tá vindo cedo então eu não sei né bom vocês viram é bem tranquilo bem bem de boa estratégia a gente chegou aqui no monte o limpo aqui é só ir apertando x aqui para o cretus e mais rápido beleza levantou aqui de boa de boa morra é o ades ele matou um titã pegando a alma do titã lá matou o titã com r1 a gente vai abrir o baú de jovem vermelho então se vocês quiserem que eu tô nem as armas é beleza mas se vocês não quiser eu vou continuar pegando os barros e o barril detonado 100% e eu quero ver quantos órgãos a gente vai coletar mesmo tornando a arma eu acredito que dá pra ver não lembro bom de qualquer forma a gai tá tendo um problema ali com o cavalinho do conceito que eu não sei se é que tem outro nome é a pó a pó a pó alguma coisa ali vai ter uns arqueiros ali ó dá para defender a flecha como tanto dá para defender como dá para refletir então aqui vocês decidem se quiser cuidado com isso aí tá a opa já falei dois anos ali dá para defender as flecha cuidado pessoal que esses arqueiros eles 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 te empurram então toma cuidado eles te empurram e atirar frente tá vendo você para vocês aí ó tá vendo viram e agora para matar só esperar a bolinha rapidinho o cretus da hit kill com greve e é bem tranquilo tá bem de boa o detonado não vai ser sem tomar dano da pessoa que eu não treinei para isso o legal desse jogo é que o cretus coberto de sangue mano isso é muito empolgante isso na época do PS3 esse jogo é o jogo que o que explorou toda a potência o PS3 podia oferecer na época o jogo é era muito lindo no 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 PS3 e aqui no PS4 tá impecável tá impecável como sempre agora fora fora para cá eu acho que não tem nada que eu lembre é não tem nada aqui tem barril de vida aqui ó pegar aqui se quiser beleza aí como a gente não tá no modo caos é os barris eles abastecem a vida toda e a mano toda eu não me eu acho que no modo titã também acho que só no modo caos que não a gente aperta r1 a gente consegue ver algumas coisas olha que lindo pessoal olha que lindo olha isso e ele aparece um mini textinho para quem quiser ler é só pausar o vídeo eu vou colocar aqui para quem quiser ler ó a sua força incomparável garante o elo entre o mundo do olímpico e o mundo dos mortos aqui pessoal a gente balança uma vez pula já usa a asa e já pega um já vai quadrado e vai nos arqueiros aqui ó tá mata os arqueiros e aí morreu beleza aqui lembrando que aqui não é obrigada a matar tá pessoal simplesmente na hora dos inimigos nascer você pode simplesmente correr e desculpa falei você pode sempre desculpa você pode correr por lá que ir embora é aí você pula aqui e faz assim ó faz assim duas vezes que a flecha do arqueiro não vai te pegar beleza vamos prosseguir então e a gente vai jogar até o primeiro seis do jogo lembrando pessoal que agora for três ele tem ser automático então você não precisa salvar alguém eu recomendo salvar alguém me dá mais eu tô fazendo tonal e para dar merda não sei e é bom ter backup né mas enfim eu vou salvar né esse detonado não é não sem dano sem salvar não é um detonado a gente se divertir mesmo e eu mostrar o meu conhecimento pra você é um sonho bom eu não vou prosseguindo aqui então é só a gente não que a daí vai quebrar que pra nós é engraçado que a primeira vez que eu joguei eu achei que a gente caísse aqui a gente morria porque o jogo está te ensinando a usar as vítimas mas pode cair que tem um barril que é só é pessoal eu vou explicar pra vocês é um pouco de um spoiler mas eu vou falar porque eu acho que é uma explicação importante quanto mais orbe você se você pegar um tente pegar o máximo número de obras possível nessa primeira parte do jogo porque o coletivo perde tudo isso aí é normal do go of war o coletivo perde tudo então o que acontece é vai ter um barril lá na frente do jogo que ele vai ter vai ter uma quantidade de ordem fixa e mais a quantidade de ordem que você vai perder nessa parte então se você juntar dois mil ovos o barril especial vai ter cinco mil e mais os dois mil que você juntou e vai te dar sete mil então os ovos que você pega agora eles te dão ele vai vai voltar lá no final do jogo quando a gente pegar este barril especial beleza creusa então maravilhoso continuando aqui então que tem um barril de magia pra quem quiser bairro de vida pra quem quiser e bora lá e aqui vai aparecer o centauro né que é como se fosse um ele é um ele tipo minotauro do oro for 3 só que é o mais forte direto é um mini boss é só a gente vim aqui ele vai aparecer a ele vai vir atacar você vai aparecer o comando da na ótica não lembra como é que é o mundo da na lógica ea ea estratégia para matar ele pessoal é quadrado quadrado triângulo ok a mundial tá vendo nem viu como mas a estratégia de matar ele é quadrado quadrado triângulo é assim quando os amiguinhos aparecer se você quiser fazer o uso os outros ele diz de escudo e bater no centauro fique a vontade que fica esperto é que ele vem correndo você bom maluco o objetivo aqui pessoal seria matar os ajudantes dele pra gente poder prosseguir na estratégia tá e é já morreu já bem tranquilo mas eu queria mostrar estratégia nele pra vocês eu vou eu vou ir na sessão de comando só pra eu tentar mostrar a estratégia pra vocês a estratégia é quadrado quadrado triângulo quadrado quadrado triângulo porque é ele ele não vai ele ele dá um espantalho para trás tá vendo aí você fica assim que ele perde o equilíbrio beleza até pareceu bolinha eu conselho vocês matarem ele no bolinha tá porque não matem no bolinha demora um pouco e eu errei a sessão de comando ali eu vou tentar mostrar para vocês a estratégia beleza bem tranquilo é bem fácil não 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 tem dificuldade aqui bem tranquilão e e também porque eu sou bem tranquilo o quadrado quadrado triângulo da quadrado triângulo eu não aconselho a vocês fazerem o triângulo porque o Kratos demora mais para bater mas também dá certo é fácil da quadrado triângulo é a estratégia dois pessoal é ele vai tá vamos supor que ele vai tá aqui ó ele vai tudo lado ele vai tá aqui aí você vai faz o triângulo 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 e bate nele assim que você bater nele se afasta ele vai vir correndo para dar sessão de comando isso é pessoal isso é do jogo ele vai vir correndo para dar sessão de comando você acerta triângulo 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 e pá esse ataque pega nele afasta ele vai vir em sessão de comando e fica fazendo isso até ele morrer essa estratégia dois ou então quadrado quadrado triângulo bem tranquilão beleza vamos puxar a alavanca aqui aqui desculpa eu esqueci de secar aquele é checar o livro em aqui para vocês aqui é o lugar eterno de repouso de ares o deus da guerra caído o que não vai dar tempo é não deu tempo ao ar e aí pessoal que a gente mata no bar of war um vamos usar a alavanca aqui dá para ir andando tá mas vamos rolando aqui para a gente economizar tempo e só a gente esperar aqui beleza bom aqui tá mais um barril como eu falei a gente vai recuperar esses ovos mais pra frente e aqui o primeiro save do jogo e o final do primeiro vídeo pessoal eu realmente espero que vocês tenham gostado por favor pessoal se você gostou do vídeo dá o like para a agenda do vídeo e do canal às vezes você vai ficar nosso contra na descrição do vídeo se você é novo no canal e gostou do que viu não quer perder os conteúdos não se esqueça de se inscrever não se esqueça de dar uma olhada na loja parceiro do canal estão com muitos jogos está rolando muita promoção boa eles estão vendendo um novo creche primário por 90 reais tem loja que está vendendo por tipo 150 estão vendendo por menos de 100 então pode comprar pessoal aproveita beleza aproveita a promoção do the witcher 3 se ela ainda estiver disponível quando eu postar esse vídeo mas não se preocupem é eles pediram para deixar o contato deles no whatsapp se vocês quiserem chamar ele no eles no whatsapp pra você pra vocês entrarem no grupo da loja é o grupo da loja no whatsapp tem muita gente e eles colocam lá sei lá por exemplo de leste eu vou estar em promoção eles copas avisam na hora no whatsapp fica sabendo que você sabe muito bom eu acho muito bacana o jeito que eles comunicam com as pessoas então é isso pessoal se você é novo no canal e gostou do que se inscreva no canal e não esqueça de se inscrever nem se tornar um faraó e eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos até mais valeu e falou